Dallagnol dá xilique ao reagir à provável prisão de Sérgio Moro em um completo desarrazoado legal, ele ainda tentou responsabilizar Lula por decisões na justiça. O deputado federal e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, não se conteve com a possível prisão do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro do União Brasil. Vamos entender essa notícia aqui. Em meio a um xilique publicado nas redes sociais nessa segunda-feira, o ex-procurador tentou responsabilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto pela soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, quanto pela provável prisão de Sérgio Moro. O Brasil voltou e esse Brasil que voltou do Lula, Sérgio Cabral livre, leve e solto, depois dele ter confessado roubar 300 milhões, mas Sérgio Moro preso por uma piadinha de festa junina, afirmou o descontrolado Deltan Dallagnol. Modo desespero. Moro entrou em modo desespero ao reagir na noite dessa segunda-feira, dia 17 de abril, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que pede a sua condenação pela declaração flagrada em vídeo, na qual afirma que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, venderia sentenças de habeas corpus. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. A Lindora, é uma coisa para vocês ficarem atentos, a Lindora não é inocente nessa história. Lindora é uma bolsonarista, braço direito do Aras, mas é o que o Aragão falou para mim ontem. Ela está de olho para tentar virar a PGR do governo Lula e não é à toa essa denúncia envolvendo o Sérgio Moro. Então a gente tem que ficar bem atentos também ao oportunismo de ocasião dessas pessoas que agora estão ferrando o marreco para tentar crescer no contexto de governo Lula. Na denúncia encaminhada ao Supremo, a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, que sempre atacou os governadores de esquerda, pede a condenação e eventual prisão e cassação do ex-juízo da Lava Jato por calúnia contra Gilmar Mendes. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que eu nunca fui, disparou o senador. O pedido da PGR sustenta que Moro sabia perfeitamente da gravidade do que falava e fez isso publicamente, sendo gravado e rodeado por pessoas para que o fato fosse amplamente divulgado. O documento dos procuradores da República diz que o senador cometeu crime de calúnia contra o magistrado do Supremo. Se for condenado a uma pena de quatro anos de prisão, o ex-juiz deve perder o mandato que tem no Senado. É essa situação aí do Marreco de Maringá e esse daqui é o vídeo do Deltinha revoltadinho como deputado lavajatista e bolsonarista que ele é. O Brasil voltou. Esse é o Brasil que voltou do Lula. Sérgio Cabral livre, leve e solto depois de ele ter confessado roubar 300 milhões de reais, mas Sérgio Moro preso por uma piadinha de festa junina. É isso mesmo. No Brasil de 2023 é absurdo. Uma brincadeira em uma festa junina pode dar prisão, mas desviar milhões? Aí não. É isso mesmo. Hoje a procuradoria... Por favor, vamos rir da risada fake do Deltan. Ele não consegue nem fazer um teatrinho de rede social. Acho que é o pior social media dos lavajatistas. É aquele cara que dá vergonha para o grupo que acompanha ele. Mas vamos continuar aqui ouvindo. ...geral da república pediu a condenação à prisão de Sérgio Moro por conta de uma brincadeira em uma festa junina aqui no Paraná. Nesse vídeo, agora, eu vou te explicar os erros dessa denúncia, dessa acusação e por que é absurda. Qual foi o fato? No dia 14 do 4, há três dias, viralizou um vídeo em que Sérgio Moro, numa brincadeira de prisão de festa junina, entrou jucoso, rindo, afirma que o valor que ele estava pagando para libertar o preço da festa junina era para comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Gente, nisso não tem nenhum crime. Qualquer aluno de segundo ano de direito sabe que as decisões reiteradas nos tribunais, existe uma ampla jurisprudência que diz que não tem crime contra a honra quando se trata de uma brincadeira. Não tem dolo, ou seja, grosso modo, não tem uma intenção de cometer o crime. Quando o aluno de segundo ano também estuda direito, ele sabe que o crime de calúnia exige ainda uma imputação de um fato certo e determinado. Por exemplo, Gilmar Mendes vendeu um habeas corpus no caso X. Isso está longe de existir nesse caso. Qualquer aluno de segundo ano de direito sabe ainda que uma denúncia precisa indicar, ainda de forma alargada, geral, o período em que o crime aconteceu. Sem isso, não tem como definir, por exemplo, se está o não prescrito crime. Denúncia sem data ou sem período como essa que foi oferecida é inepta, é nula. Além disso, ainda que o fato fosse crime e que a denúncia não fosse inepta, o foro é absolutamente incompetente. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal só pode processar e julgar crimes e parlamentares que forem praticados durante o exercício do mandato e relacionados à sua função. Como esse fato aconteceu há mais de um ano e não se relaciona em nada com o mandato, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Além disso, houve uma completa falta de apuração. Embora não seja imprescindível você ouvir o acusado antes de oferecer uma acusação, se tivesse sido ouvido, seria esclarecida a data e o contexto da brincadeira. E testemunhas teriam comprovado isso. Contudo, essa denúncia teve uma eficiência tremenda de três dias, sem depoimentos. Eu queria uma Procuradoria-Geral da República rápida, sim. Calma, Delta. Não chora, Delta. Não chora, Deltan. Não chora, meu querido. Na Lava Jato. Além disso, esse caso revela uma tremenda incoerência da PGR. Um dois pesos, treze medidas. Gilmar Mendes caluniou e injuriou os procuradores da Lava Jato várias vezes. O PGR também vai denunciar em três dias. Ele chamou de Esquadrão da Morte dos Procuradores, de Organização Criminosa, de Cretinos, de Ganset, Espúrios, Crápulas, e apontou a corrupção. Tudo isso aconteceu agora para ferrar Moro. O Deltan está tão assustado e tão chateado. Aliás, esses dias, gente, eu fiz a minha tortura de... Eu tenho o livro do Deltan Dallagnol. Eu li o livro dele, assim, em algumas páginas. Não li o livro na íntegra ainda. Que tem uma introdução da Miriam Leitão, tá, gente? Esse idiota foi alçado à posição de superstar pela Miriam Leitão, que não é qualquer jornalista. É a jornalista mais premiada do Brasil. Promoveu isso aqui. Esse troço que a gente está vendo aqui. Ele é muito ruim. Eu acho que disparado é o pior político que surgiu nessa leva. E aí ele está todo chateadinho agora, lembrando de todas as coisinhas que Gilmar falou a respeito da força-tarefa da Lava Jato. Depois que Lula deu o seu sinal, dizendo que o seu propósito era ferrar o Sérgio Moro. Vacari, que foi condenado a 15 anos de prisão na Lava Jato, disse há três dias que o Moro vai ser preso. O motivo eu não sei, disse ele. Mas ele vai ser preso. E aquele juiz aqui de Curitiba, Lula 22, resgatou o caso fraudulento do Taka Duran junto com Lewandowski. Enquanto isso, a Greg Hoffman ri da decisão de hoje no Twitter. É revoltante. O sistema verbaliza que se vingará em seguida. É oferecida a denúncia, sem um fundamento técnico completamente absurda, por um procurador-geral da República que, segundo a imprensa, quer ser reconduzido por Lula à sua função de procurador-geral. O sistema quer vingança e vai usar de todos os meios para realizá-la. E cuidado aí, pessoal. As festas juninas estão chegando. E você pode ser o próximo preso. Não de mentirinha. É, acho que ele está com medo de ser preso também, né, gente? É um medo aí mais do que justificado, Deltinha. Não chora, não chora, Deltinha.